Então, senhores, está acontecendo um lance bem curioso na internet recentemente. Desde que os homens começaram a falar sobre posicionamento, comportamento e relacionamento e sobre a ótica masculina, como é o caso desse canal aqui e tantos outros, algumas mulheres, para tentar se diferenciar daquelas que os homens criticam, começaram então a fazer um movimento contrário de tentar se colocar como diferenciadas. Inclusive, como menos progressistas, um pouco mais conservadoras, exigindo cavaleirismo daqui, atitude dali, pagar a conta aqui, etc. Entendendo que, para isso, para ser a mulher que exige isso, ela não precisaria ser aquela mulher extremamente sexualizada online. Inclusive, algumas estão dizendo que nunca foram feministas, de esquerda ou algo do tipo. Curioso como esse movimento do lado de cá dos homens está começando a gerar movimento do lado de lá das mulheres. Estão começando, inclusive, a acusar os homens de falta de cavaleirismo e de homens frouxos. Pois é, geração de homens frouxos jogou para o mundo, né? E aqui uma sequência de depoimentos que eu vou trocar uma ideia com vocês sobre isso e sobre por que o cavaleirismo morreu. Alguém consegue me explicar o que está acontecendo com os homens? Porque eu namorei dois anos, né? E aí eu fiquei solteira recentemente. Recentemente, entre aspas, porque faz, sei lá, uns quatro meses. E agora que eu estou solteira, eu descobri que os homens simplesmente decidiram inverter o papel da sociedade. E aí as mulheres têm que tomar iniciativa e correr atrás. Tipo, como assim? E eu estava vendo, né, uns TikToks aí. E não é só comigo, porque está rolando essa trend de Ai, quando o homem acha que eu tenho que chegar, você quer um gloss, amiga? Aquele deboche de leve quando a mulher tem que fazer 10% do que o homem sempre fez, que é dar sinais, trocar uma ideia recíproca e etc. Muitas mulheres sabem ser amadas, mas não sabem ser amáveis. E acabam achando que o homem que não está avançando é porque ele não é homem o suficiente. Quando, na verdade, os homens só não querem ficar fazendo milagre em cima de zero sinal. Simples assim. É engraçado que, de um lado, muitas mulheres dizem Nós lutamos para inverter papéis de gênero, subverter a lógica e a ordem. E agora, no depoimento da querida, ela sugere que fomos nós que subvertemos alguma coisa. Não. Foi uma luta de desconstrução da masculinidade de décadas da sua ideologia. Ideologia progressista, moderna, feminismo liberal, feminismo marxista, que trouxe todas essas mudanças. Que entende o homem como opressor e a mulher como oprimida. E que essa lógica, que era antiquada, deveria ser superada para o que temos hoje. O homem provedor foi por água abaixo. O homem que toma iniciativa foi por água abaixo. Agora é 50-50 ou uma troca justa de atenção e recompensa. Coisa que nem isso algumas mulheres estão entregando. Simples assim. Aliás, a maioria dos homens, apesar da era feminista atual, adoraria ser o provedor se recebesse a recompensa emocional e afetiva de ser um provedor. Mas nem isso. Esse reconhecimento que antigamente existia num casal, hoje é vista com esse tom de deboche. E eu tô adiando, porque eu não sou acostumada com isso. Porque pra mim, quem tem que correr atrás são os homens. Tem que ficar obcecado. E aí você dá um fora, dois foras nele, e eles simplesmente ficam... Tá. Eu não tô entendendo nada. E eu tô adiando, porque eu tô num celibato forçado. Estou sem beijar, sem nada, porque... é isso. Os homens têm que ficar obcecados pela querida. Os homens têm que correr atrás e ficar se humilhando. Minha querida, se depender de vários espaços, inclusive deste aqui, a sua situação, com todo respeito, irá piorar. Ou você se coloca na posição de ser alguém amável, ou você vai ficar esperando ser adorada e não vai conseguir. Porque o homem que você tá mirando, certamente, não está escasso de opções. Tem possibilidades na sua rede. E dificilmente irá se humilhar por uma mulher que coloca essas demandas de baixíssimo valor no tipo de homem que se relaciona. Romantizar homens obcecados, romantizar homens que se humilham, aquele cara que dá likes gratuitos, chama na DM até você resolver responder. Essa consciência gradualmente tá mudando. É verdade que os mais carentes e aqueles mais escassos de atenção vão acabar sendo esse gado gratuito para alimentar o seu ego. Mas sabemos muito bem que esse tipo de homem, no fim das contas, não supre a sua necessidade de aprovação. Esse tipo de homem de calão baixo acaba fazendo volume, mas representa quantidade e não qualidade. E os homens de qualidade simplesmente estão dando um passo pra trás. Estão aprendendo a ter respeito próprio, a se cuidarem, a gostarem de si e da sua estima, aprendendo a dispersar a sua necessidade de entretenimento e não focando apenas em mulher, mas em outras áreas da sua vida, hobbies, amizades, etc. Então esse homem obcecado vai ficar restrito cada vez mais a uma casta de homens de baixíssimo valor que sequer vão fazer cócegas na sua autoestima. E que bom. E é por isso que eu insisto no discurso de que um homem deve sim esperar uma iniciativa também da mulher. É claro que eu sou a favor do homem ter uma proatividade maior na hora de demonstrar uma segurança emocional na hora de trazer essa mulher pra vida dele. Mas a mulher tem que saber devolver o flerte, o interesse. O que essas mulheres estão acostumadas é ver as suas caixas de comentários lotadas apenas para se validarem como mulheres. Estava num relacionamento longo e agora que voltei pro mercado sexual, os homens não estão me assediando como eu gostaria, não estão me validando como eu gostaria. Bom, a ideia é essa. A ideia é começar a se relacionar com mulheres que enxerguem você do seu nível, que tenham um interesse similar e orgânico pra você largar manuais de sedução no lixo e tacar fogo neles. Porque esse tipo de manual é você tentar converter um não em um sim e nessa conversão você ir perdendo gradualmente a sua autoestima e senso de amor próprio. Simples assim. Que muitos vão romantizar a ideia do homem lutar pela mulher e etc. Senhores, eu discordo. Outros espaços, produtores ou canais podem ter uma outra visão. Mas na minha percepção, proatividade é diferente do convencimento. A pré-aprovação precisa contar na fórmula que o homem está montando na cabeça de se vale ou não a pena colocar energia naquela mulher. Ou seja, a pré-aprovação de que ela olhou pra você e já gostou do que está acontecendo ali. E não aquela cara de blasé olhando pra cima, nariz em pé, sequer deu uma piscada, mas quer que você faça todo o trabalho. Esse tipo de coisa é da década de 2010, onde você ficava tentando converter talvez e não os em sim. Onde está aquela conversa de quem se olha no mesmo nível e tem um interesse e um prazer mútuo em estar trocando ideia? Esse nível de consciência sobre os relacionamentos os homens demoram a desenvolver. Justamente porque estão acostumados a ser aquele, segundo a querida mesmo disse, que fica obcecado em convencer. Até ela dar uma mísera chance, dentre vários, de não, você merece a minha atenção no encontro. Mas não prometo nada, tá? Ah, e você que paga. Quer dizer, pré-aprovação conta, pré-seleção conta. E é por isso que eu assisto tanto aqui, para que caso você volte ao jogo dos relacionamentos, você faça um investimento pessoal passivo, que é melhorar suas habilidades sociais, ter uma vida mais saudável, treinar, exercitar, focar na mente, na profissão, na carreira e naturalmente a qualidade das mulheres que irão enxergar em você um homem do mesmo nível e de valor a ponto de também demonstrar 10% do interesse que o homem naturalmente já demonstra irá aparecer no seu caminho. E não essa coisa de dread game, puxa e empurra, quente e frio, não. Ela respondeu no WhatsApp, mas demorou, então vou demorar o dobro do tempo. Ela não respondeu ontem, então vou demorar dois dias. Ah, ela tá postando foto com o ex, então vou postar foto com a minha ex pra mostrar a competição de que eu não tô sozinho. Meu Deus, eu não imagino um homem ocupado, focado na carreira e no seu treino, tendo tempo pra esse jogo. Então, que, queridas como a do vídeo, fiquem com esses homens de baixo valor que se humilham. Felizmente, estamos falando com uma ala aqui que é diferente e está focando naquilo que importa. Senhores, gostaram da mensagem, da conversa? Compartilhe, troque essa ideia aqui nos comentários também. Sessão livre para debate. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais. . Obrigado.